Fala galera, então estamos aqui com a segunda parte do vídeo, pra quem não viu a rodada anterior, nós perdemos para essa dupla, no caso aqui eu já tô com outro parceiro, o parceiro que tava jogando comigo não era muito bom, mas vamos naquela velha estratégia de início de jogo, bomba de cena, aqui saiu obrigado, vou segurar essas duas pedras de cena, vou rolar a única quina que eu tenho, vou jogar aqui na estratégia, beleza? Vou segurar essas duas cenas aqui, provavelmente devo passar agora, não passei, o oponente ali jogou uma pedra mole, virou duas quadras, duas quinas também, se ele fizesse seria interessante, que forçaria sair essas duas cenas pra nós, e como eu sempre falo, início de jogo de dominó, no caso em dupla, é um pouco mais difícil pra estar se marcando, mas a gente vai captando aqui, essa bomba de aes meu parceiro já rasgou aqui, não rolou, então a gente não vai dar colher de chá pra essa bomba, já sabendo que essa bomba não tá na mão do meu parceiro, se tiver, ele teve chance de enrolar, e também enroladas de bomba são estratégia, ó, meu parceiro já passou na quadra, ok, a quadra aqui aponta pra alguém, no caso vai entrar a quadra de liso, ó, já passou aqui, então já sabemos que a quadra de liso tá aqui, ó, já sabemos que tá ali, aqui na, ó, entrou, rapaz, quadra de liso tá lá, então não vamos jogar essa pedra aqui, se a gente jogar a cena, vai entrar liso, só que se nosso parceiro jogar, aqui pode fechar o jogo, é, agora não tem jeito, cara, vou forçar esse aes, se a bomba de aes estiver aqui, tá lascado, ó, rolou, agora não tem jeito, vai entrar liso do mesmo jeito, agora ele pode fechar, acho que ele vai fechar o jogo, Ah, jogou a cena, é, porque ficou com medo, passou, partida fechada, interessante, interessante, gostei, essa dupla adversária aí joga bem, o oponente à esquerda aqui, eu percebi que ele não joga 100%, às vezes ele dá uns mole aí, mas vamos lá, o jogo começa agora, meu parceiro saiu com a cena, só os dois aqui tem cena, nós dois aqui já passamos, então, o jogo já ficou 70% mais fácil, ó aí, rapaz, agora deu ruim pro meu parceiro, hein, Se ele não tiver a aes, deu ruim, e se tiver o cena de aes aqui embaixo, vai virar dois aes, ouvi duas cenas, né, tacacruz, a espada na mão aqui, só os dois joga, já vi que ele não tem cena de aes, negou, é, não sei, né, cara, Quadra, vou só deitar a bomba de quadra, rapaz, meu parceiro passou na cena de aes, o que aqui negou, acabou que não tava na mão do meu parceiro, é, Que acho que eu joguei uma pedra errada, uma pedra errada que você joga, te lasca todinho, mas vamos lá, esse liso aqui acho que é duro pra cima do oponente, Eu vou tentar, ó, rapaz, é, aqui, deixa eu ver, aqui vai passar, aqui vai passar, deixa eu ver, vai entrar a quina, bota a quina pra mim, meu filho, vai, eu quero quina, Botou o terno, ah, meu filho, é, tem que enrolar, jogou uma pedra, bota a cena não, parceiro, não bota a cena, cara, se você botar uma pedra mole, eu dou um passe nele, Joga a pedra mole que a gente dá um passe nele, não bota a cena, meu filho, pelo amor de Deus, Ah, jogou errado demais, cara, aí você bota, botou o oponente no jogo, aí vai cagar o aes dele, aí você vai deitar, amor de Deus, jogar só do terno, Eu sei que você tinha um terno na mão, cara, não é possível que eu joguei, que você jogou essa pedra errada, mas, Não tem jeito, aqui jogou muito, eu vou só virar dois liso, ó, passou, agora é sua hora, parceiro, é sua deixa, agora você pode botar essa cena sua aí, Não tem jeito não, aqui uma quadra, eu sei que ele tem, a cena é um de vocês dois, ó, Partida fechada, é, eu acho que meu parceiro não tinha terno, não, Deixa eu ver aqui, terno de quadra, Acho que era o terno de quadra da pedra dele, rapaz, Eu tô na zica nessa mão aqui, hein, oponente à esquerda saindo, eu sempre pego 3, 4 bombas, cara, desde a última partida anterior, É, vamos lá, vamos jogar aqui, botar um terno de aes, meu parceiro tem que se ligar nessa jogada aqui, tá, galera, ó, Eu já rasguei esse terno aqui, então, se não tá na mão dele, ele já tem que deduzir que tá na mão de um dos dois, Até porque no início do jogo, ninguém faz essa loucura aqui de matar a própria bomba, E outra coisa, tem que prestar atenção aqui também, ó, se o oponente rasgou o aes, que foi o terno de aes que eu botei, Então aes tá na minha mão, ou na mão do oponente, mas como esse aqui não rolou o aes, Obviamente esse aes estaria na minha mão, né, Então, é, são dicas, são conceitos bem simples que tem que, quem joga dominó direto tem que saber, É, eu tô com o jogo ruim, aqui a gente vai só encaixar pedra, é, até é chato falar pra você, Ah, faz isso, faz aquilo, vou forçar esse aes aqui de novo, aqui pode virar do aceno dois aes, Ó, acabou virando a quadra aqui pra nós, a gente, a gente não tem muita coisa pra fazer não, Se eu botasse essa saquina em quadra aqui, ia, ia dar a cena do mesmo jeito, Então, a gente jogava uma pedra ou outra, Vamos lá, botou a bomba de duque, duque de terno, O guais lá já é ponta pra alguém, vai entrar um duque que nós não temos, Ó, fechou o jogo praticamente, o jogo tá no fecha, Agora é minha vez de sair, hein, geralmente quando eu saio, eu não perco, posso estar pagando a minha língua agora, Mas vamos lá, na verdade quando a gente sai, a gente depende do parceiro, né, ó, Esse jogo aqui tá bonito, mas tá feio, cara, não adianta ter cinco lisas e não ter nenhuma quadra, Porque a gente vai botar a lisa e vai entrar a quadra, Complicado esse jogo aqui, cara, Vou forçar esse liso de quina, ó, já passou, Eu não ia sair com essa bomba de cena, Que era a nossa última cena, né, E vou forçar aqui a quina de ais, Burro chato aqui, como eu falei, vai ser virar dois lisas e a quadra tá aqui, E rapaz, agora deu ruim, se tiver ali a gente passou, Se tiver ali, mas não tem problema, Um passo que a gente leva aqui ainda, a gente tá no jogo, O que vai me atrapalhar é essa bomba de cena, agora sim, É, se meu parceiro tivesse uma quadra aqui pra quebrar, acho que seria melhor, Mesmo ele estando na vez, né, O ruim, galera, porque mesmo o parceiro estando na vez aqui, Eu vou acabar, ó, vou acabar lascando com a vida dele, ó, Vou acabar quebrando o jogo e atrapalhando a mim mesmo, Verão só? Agora vai entrar a quadra lá de novo, Eu vou tentar, ó, entrou o Duke, o Duke é nosso, ok, Vou dar um passo em todo mundo, O que vai me quebrar é essa cena? A cena, deixa eu ver, a cena, a quina e a cena tá na mesa, Então ninguém bota a ponta de quina, O terno, alguém bota a ponta de quina, Então a jogada certa é a cena, Viram só? Ó, o terno lá, A gente fecha esse jogo, Eu vou fechar esse jogo, eu sou doido, Ganhamos o jogo! É, galera, ganhamos a partida! Será que essa dupla vai ficar? Vou botar aqui pra ficar na mesa, Pra ver se a gente faz uma revanche aí, Melhor de três, Claro que o meu parceiro ali do jogo anterior não jogou, Mas a gente encerra esse vídeo aqui, Vou trazer pra vocês aí outra gameplay, beleza? Então, até a próxima, Tchau e fui! Tchau, 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 tchau!